Música O conjunto de 66 programas que integram o Plano Safra Estadual foi apresentado nesta quinta-feira no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. O investimento de 2,7 bilhões beneficia 90 mil famílias das regiões fumageiras. A expectativa nossa é que essa política pública, que é o Plano Safra Estadual, com as 66 medidas que complementam o Plano Safra Nacional, façam com que os nossos produtores continuem investindo em tecnologia, em crédito, em avanço para poder colher cada vez safras melhores. A interiorização também contou com assinaturas de convênios com produtores e prefeituras para repasse de recursos aos agricultores. Mais água, mais renda para irrigar as propriedades. Depois assinamos o Plante Milho e Feijão, depois do Tabaco. Também assinamos o RS Mais Grãos, que é exatamente para o produtor também poder ter oportunidade de melhorar a armazenagem dos seus produtos. Então, acho todos esses programas e essa parceria com o governo do Estado realmente muito importante e que certamente vai trazer bons frutos para os produtores. Essa foi a terceira regionalização da edição 2014-2015 do Plano Safra Estadual e foi coordenada pelos secretários estaduais de Agricultura, Cláudio Fiorese, e de Desenvolvimento Rural, Elton Scapini. E o lançamento do Plano Safra aqui nessa região é uma forma das prefeituras, das nossas organizações sociais, dos nossos movimentos populares, se apropriarem das medidas e criando melhores condições de acessar as medidas já anunciadas. A regionalização do Plano Safra Estadual também ocorrerá em Santa Maria, no dia 1º de julho e em Santa Rosa, no dia 5. legislation daódia. E aí todo mundo tá 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 Tchau 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 E aí Tchau Obrigado.